Pessoal, preste atenção. Esse passo, nós chamamos de retrocesso. Sim? Sim? Português. Tá, ok? Retrocesso. É o nome desta figura. O retrocesso é aqui. Espera, espera. Espera, sim? Um, dois. Tcha, tcha, tcha. Step. Tcha, tcha, tcha. Step. Step. Mar. Ok? Dez. Dez. Quatro, cinco, seis. Seis. Here we go. E um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois. Stop. Tcha, tcha, tcha. Step. Tcha, tcha, tcha. Step. E mar. Ok? Tenta... 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 Retrocesso ok? Ok, galera, vamos fazer o básico, lateral, 1, 2, 3, e retrocesso. Vamos fazer isso? Ok, as senhoras, façam espaço. Vamos fazer isso, uma vez com a música, depois depois com a música. Vamos fazer isso, não é muito rápido, mas mais rápido. Sim? Vamos, vamos, vamos.